O caso das búfalas de brotas continua rolando, se você não sabe o que está acontecendo, bom, onde é que você estava nos últimos dias? Porque saiu em todos os jornais. Mas eu vou resumir, um cara resolveu abandonar um rebanho com mais de mil búfalas, é, no começo achavam que era 700 e pouco, mas depois descobriu-se que são mais de mil, e o pior, hein? Muitas estão grávidas, porque era uma indústria, uma produção de leite ali. Então essas mil podem virar 1.500, 2.000, ninguém sabe ainda. O caso ainda está rolando, é uma emergência, é um dos maiores casos da causa animal aqui no Brasil. O dono da fazenda simplesmente resolveu abandonar os animais dentro da própria propriedade, num lugar pequeno ali do pasto, ele fechou os animais com uma cerca elétrica e largou lá sem comida e sem água para morrer mesmo dentro da propriedade e ninguém vê. Mas viram, e aí a polícia aplicou uma multa para ele no começo de novembro, no valor, deixa eu confirmar aqui, de 2.13 milhões de reais. E no começo de novembro também os ativistas começaram a chegar no local, hoje ele já tem um hospital de campanha lá bem grande, com tendas, são cerca de 60 ativistas de diversas ONGs que estão se revezando por lá, e agora esta semana o dono da fazenda levou mais uma multa de 1.450.000 reais. A soma então das duas multas já chega a 3.580.000 reais. Ele está recorrendo da primeira multa e não recebeu a notificação ainda da segunda multa, tá? O G1, o portal G1 da Globo, soltou o nome do dono da fazenda, o nome do cara que teve essa decisão infeliz de matar todos esses animais. Luiz Augusto Pinheiro de Souza. Esse é o nome que saiu no portal G1. E agora, neste domingo, o programa Fantástico vai trazer uma matéria especial sobre esse caso. O caso das búfalas já está de conhecimento nacional, diversos programas e jornais estão falando direto, mas eu acredito que agora, passando no Fantástico, aí vai ganhar outra dimensão mesmo. Dá uma olhada na chamada especial para a matéria sobre as búfalas de brotas no Fantástico. Centenas de búfalos abandonados no interior de São Paulo. O que já se sabe sobre esta situação desoladora? Como o animal não se alimenta, ele também produz pouco leite. Isso acaba afetando também o bezerro, que tenta sugar o leite, mas não consegue. É jornalismo, é fantástico. É depois do Domingão com o Hulk. Você vai ver. Então, não perca domingo. Eu acho que o caso realmente vai ganhar uma outra dimensão. E não deixe de acompanhar também o Ao Vivo do Portal Vista. Se a gente está lá já há alguns dias, colocando minuto a minuto tudo o que acontece de novo nesse caso. Todos os sites que falam sobre ele. Todas as personalidades também. Então, tudo o que acontece em volta desse caso das búfalas de brotas, você encontra lá no vistace.com.br. Tem links importantes também. Tem o Pix também da ONG responsável por esses animais, para que você possa ajudar. Afinal, são mais de mil búfalas para cuidar. Elas comem por dia, no mínimo, 10 toneladas de alimento. É caminhão chegando atrás de caminhão. Então, realmente, é um gasto. Gente, são mil. Um búfalo já é gigante. Imagina um búfalo aqui do meu lado. É gigante. Imagina mil. Eles comem muito. Eles dão muito trabalho mesmo. Eu não fui a brotas, mas estou ajudando no que eu posso nessa questão do ao vivo, de falar sobre o caso também. Agora, os caras que estão lá, realmente, lidando com esses animais, um búfalo já seria trabalhoso. Sem búfalo, seria surreal, sem precedentes. Agora, mil, mil e duzentos, como já disseram que pode ser que tenha, aí é realmente impressionante. Por isso que a história vai estar no Fantástico. Então, não perca domingo, tá bom? Curta o vídeo aqui, inscreva-se no canal, e não deixe de clicar no link aqui na descrição também do Vista-se ao vivo para acompanhar o desenrolar desse caso que eu vou colocando lá minuto a minuto, tá bom? A gente se vê em breve. Um grande abraço. Tchau.